Música Música As incríveis aventuras de Micronauta, o explorador espacial Música 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 Nova habilidade disponível Como fazer uma fogueira de acampamento Limpe o terreno para que o fogo não se espalhe Limpe o terreno para que o fogo não se espalhe Muito bem, cadete Você já tem o material e o lugar para fazer sua fogueira Separe um balde de terra ou água para apagar o fogo se for preciso Segurança em primeiro lugar Construa sua fogueira no centro da área que foi limpa Excelente, agora esperen um adulto para acender o fogo E lembrem-se, segurança em primeiro lugar Hum, 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 hum Ahu, ahu, ahu Nem tanka wiele Perigo! Perigo! Micronauta está sendo atacado por um monstro assustador Um pouco maior que isso Vou simular o tamanho dele para vocês Essa é uma operação real de salvamento A vida do Micronauta depende de vocês Desculpe! Não sei o que fazer sobre isso! Desculpe! Não sei o que fazer sobre isso! Desculpe! Dilo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.